Oi, eu sou a Caroline. Queria poder dizer que recebi esse nome em homenagem a grande astrônoma Caroline Herschel, já que sou absolutamente obcecada pelo espaço e pelas estrelas. Mas, na verdade, meus pais me deram esse nome por causa de... Hum... Ah... Cereal. Ei, não dê risada! Esses são meus irmãos, Bob e Rob. Meus pais os chamam carinhosamente de Twix, porque... Você sabe, são dois e são exatamente iguais. Minha família nunca apoiou minha paixão pela astronomia. Nós éramos muito pobres. Quando eu era criança, não tinha celular nem computador. Então tudo que eu podia fazer era assistir a programas educativos na TV. Hoje vamos falar sobre o primeiro homem a pisar na Lua. Uau... Mas então Bob e Rob entraram, pegaram o controle remoto e ligaram no canal de desenhos animados. Ei, eu estava assistindo! Se quer ver aliens, é só se olhar no espelho, sua esquisita! Mamãe veio correndo quando ouviu o barulho. Claro, ela ficou do lado dos meus irmãos. Caroline, você não pode ser uma criança normal. Você não vai se tornar nenhuma cientista. Dá pra imaginar? Ouvir isso da própria mãe doeu. Eu sentia que não fazia parte da minha família. E isso só piorou com o passar dos anos. Por exemplo... Feliz aniversário, Caroline! Meu aniversário foi ontem. Mas que bom que vocês lembraram. Abri o presente e vi... Cupons? Mas eu queria um telescópio. Como pode ser tão ingrata? Você sabe que não temos dinheiro. Eles tinham dinheiro suficiente para comprar novos smartphones e fast food. Minha família inteira podia passar dias e mais dias assistindo vídeos idiotas e comendo batatas fritas. Meus pais muitas vezes faltavam ao trabalho por causa disso. Não fiquei surpresa quando eles foram demitidos. Ah, tanto faz. Caroline, você não tinha umas economias? Nem pense nisso. Esse dinheiro é pra uma excursão a um observatório no Havaí. Como pode ser tão egoísta? Tenho uma ótima ideia. Devemos nos tornar uma família de blogueiros. Pai, você é um gênio. Ai, meu Deus. Todos menos eu adoraram a ideia. E assim começou. Eles começaram a filmar pegadinhas estúpidas. Um dia, tirei uma meia do meio do meu café da manhã. E percebi que Bob e Rob estavam rindo e me filmando. Eles eram tão idiotas. É um direito seu querer parecer idiota. Mas não me arrastem pra isso. Eu estava chateada quando fui para a escola naquele dia. Antes que eu tivesse a chance de me acalmar, um cara esbarrou em mim. Desculpe, eu estava gravando um vídeo e não te vi. Eu sou o Eric. Estou cansada de vocês, malditos blogueiros. Dei ao Eric um olhar fulminante e segui em frente. Talvez eu tenha sido um pouco rude demais com um cara novo. Agora, deixe-me falar sobre o melhor professor do planeta Terra. O Sr. Chase. Ele dava aula de física e nos contava algumas novidades malucas. Crianças, este é o seu novo colega de classe, Eric Harvard. Não era essa a novidade que eu queria dizer. Apenas continue assistindo. Também tenho o prazer de informar que estamos participando de um concurso interescolar. Vocês podem ganhar uma bolsa para estudar em uma faculdade renomada. Além de 50 mil dólares. Inscrevam-se, meus bravos sonhadores. Fiquei pasma. Se eu ganhasse a bolsa, me tornaria verdadeiramente independente. Isso aí! Olhei as regras do concurso e me desesperei. Afinal, seria testado o conhecimento em química dos participantes. E eu era péssima em química. Mas o Sr. Chase nunca me deixava desanimar. Tenho certeza que você consegue. Só preciso estudar um pouquinho mais. Suas palavras me encheram de determinação. Pelo poder do prisma lunar! Hehe! Eu estava estudando na biblioteca. Quando acidentalmente eu vi o Eric falando ao telefone. Quero ganhar essa bolsa. Mas não sou bom em química, mãe. O quê? Você vai me arranjar um tutor? Ok. O novato também estava determinado a vencer? Hum... Eu secretamente olhei para o boletim dele no computador dos professores. E vi que o Eric era um excelente aluno. Droga! Se ele tiver um tutor, eu definitivamente vou perder. Eu também precisava de um tutor. Mas onde eu conseguiria dinheiro para isso? Pensei no meu cofrinho e resolvi arriscar. Porém, quando o peguei, percebi que estava vazio. O que diabos está acontecendo? Onde está meu dinheiro? Perguntei aos meus pais sobre isso. E descobri que eles haviam pego minhas economias. Como vocês puderam fazer isso? Não seja tão egoísta. Precisávamos comprar um novo equipamento de filmagem. Deu vontade de gritar. Eu estava farta. Mas então, meus irmãos sugeriram que eu estrelasse um vlog. Seus seguidores enviariam doações. Você não vai se arrepender. Eu suspirei, mas concordei. Bob e Rob trocaram um olhar que quase me fez lamentar minha decisão. Então, eles me vendaram e me levaram para o quarto deles. Ei! O que vamos gravar? Você está prestes a descobrir. Aqueles psicopatas começaram a me fazer cócegas. Eu ritando que até cafunguei algumas vezes. Parem, por favor. Parem! Quando tirei a venda, percebi que eles estavam me filmando o tempo todo. Espere. O quê? Era isso que eles chamavam de conteúdo? Apague isso. Ah, claro. É dinheiro fácil, mana. Aqueles idiotas postaram aquele vídeo humilhante. O pior é que teve muitas visualizações. E pior ainda, eu não recebi um só centavo do dinheiro que eles ganharam. Porque nossos pais ficavam com tudo para promover o canal. Ah! Tentei não desanimar porque o Sr. Cheese ainda estava convencido de que eu poderia ganhar. Dos espinhos até as estrelas, certo? O professor era minha alma gêmea. Suas palavras me ajudaram a manter a esperança. Se recomponha, seu abacate podre. É hora de estudar. Certa noite, eu estava lutando para estudar física. E decidi enviar uma mensagem ao Sr. Chase no Facebook pedindo ajuda. Enquanto eu esperava a resposta, comecei a olhar suas fotos e... Quase caí da cadeira. Quando vi uma foto dele na juventude, ele estava abraçando minha mãe na foto. Caramba! Qual o significado disso? Quando o vi na escola, fui até ele e perguntei. Ah, isso é um pouco estranho. Sua mãe e eu namorávamos e então ela terminou comigo e se casou com seu pai. Uau! Minha cabeça estava girando. De repente, percebi por que o Sr. Chase parecia tão legal e compreensivo. Ele poderia ser... Meu verdadeiro pai? Não expressei imediatamente minha suspeita. Eu precisava de algum tempo para processar as novidades primeiro. O conteúdo idiota da minha família estava ficando cada vez mais popular. O mais irritante era que eles fingiam ser uma família perfeita, desde que estivessem na frente da câmera. Assim que a câmera era desligada, eles brigavam por cada centavo que ganhavam. Às vezes, eu me tornava uma estrela involuntária em seus vídeos. O que pode ser pior do que uma espinha no nariz. Ei! Apaguem isso! Ha ha ha! Foi uma live! Uau! Aqueles idiotas pararam de ir à escola porque se consideravam estrelas da internet. Ao mesmo tempo, eles também não me deixavam realizar meu sonho. Caroline, vem cá! Quero mostrar para as nossas seguidoras como fazer desaparecer as olheiras. Me deixe em paz! Minha família me enfurecia tanto que eu tentava não ficar em casa. Eu passava todo o meu tempo livre estudando na biblioteca da escola. O Sr. Cheese continuou me ajudando. Eu queria chamá-lo de pai. Embora fosse mais silencioso na escola do que em casa, eu sempre encontrava o Eric lá. Ele não fazia nada de errado, mas ainda assim era mais irritante do que um pernilongo zumbindo no meu ouvido. Ele era um ótimo aluno. Tinha uma família rica e ficava gravando alguns vídeos. O pior é que provavelmente ele iria conseguir a bolsa que eu tanto sonhava. Um dia, fui para a biblioteca depois das aulas e vi o Eric lá. Para minha surpresa, ele estava lendo um livro de química. Por que você precisa de um livro didático? Achei que estivesse estudando com o tutor. O quê? Como você? Você me ouviu falar com minha mãe, não ouviu? Sim. Desculpe. Foi um acidente. Eric sorriu amigavelmente e disse que não tinha se dado bem com o tutor que sua mãe escolheu. Ouvi dizer que você também está participando do concurso. Vamos estudar juntos? É mais eficaz assim. Fiquei enfeitiçada com o sorriso dele. Ou talvez fosse porque ele era muito fofo. Mas concordei. Começamos a passar muito tempo juntos. Ele era inteligente, alegre e humilde. Senti vergonha pela maneira como o tratei. Eu devia estar com ciúmes dele. Afinal, o Eric claramente tinha uma ótima família. Embora sempre que eu tentasse falar com ele sobre isso, ele desviasse o olhar e mudasse de assunto. Hum... A propósito, ele não era blogueiro. Acontece que sua irmãzinha ficou na cidade onde eles moravam antes. Ela sentia muita falta dele. Então o Eric gravava vídeos pra ela. Um fim de semana, ele me convidou para um piquenique à noite. Nós nos enrolamos em um cobertor, olhamos as estrelas e... O Eric de repente me beijou e perguntou se eu queria ser sua namorada. Eu estava na lua. Nossa! Mas é claro que eu quero namorar com você. Agora você vai rir. Minha família transformou toda a nossa casa em um verdadeiro set de filmagem. Subi para meu quarto pela janela para evitá-los. Loucura, né? Mas eles ainda encontraram uma maneira de me irritar. Naquela noite, decidi dormir um pouco e fui para a cama cedo. Meus pais e irmãos invadiram meu quarto e me pediram para encenar uma cena... Para que seus seguidores pensassem que éramos uma família perfeita. Serrei os dentes, mas concordei. Eles iam se arrepender da maneira como me trataram. Eles apontaram a câmera para nós. Depois de me certificar de que era uma transmissão ao vivo... Disse tudo o que realmente pensava sobre a minha família. Você é chato e superficial. E o seu senso de humor é bobo. Você discute cem vezes por dia e depois finge que sua vida é perfeita só para ganhar visualizações. Eu me perguntava por que eu era tão diferente de vocês e descobri a verdade. Meu verdadeiro pai é meu professor de física, Sr. Chase. Em breve, vou ganhar uma bolsa de estudos, receber 50 mil dólares e me mudar. Até mais! Você devia ter visto seus rostos. Espere. Você consegue vê-los. Aqui. Olhe como eles ficaram boquiabertos comigo. Eu estava cansada disso tudo. Fiz as malas e saí de casa de cabeça erguida. Meia hora depois, bati na porta da casa do Sr. Chase. Sua sonolenta esposa abriu a porta. Olá, eu sou a filha do seu marido. Ops! Eu devia ter dito de outro jeito porque a pobre mulher quase desmaiou. Então, o Sr. Chase apareceu. Primeiro, ele deu um remédio à esposa. E depois disse que deveríamos conversar. Por que você acha que eu sou seu pai? Bom, você namorava com a minha mãe. E eu sou muito parecida com você. Olha, você ainda é muito nova pra entender tudo o que aconteceu. Mas acredite em mim. Eu não sou seu pai. Sou apenas um professor que percebeu que você era uma garota talentosa. Ele tentou dizer mais alguma coisa. Mas eu comecei a chorar e não consegui ouvi-la. Desapontada, corri pra rua. Eu me senti uma tola. Uma tola solitária. Eu provavelmente teria passado a noite vagando pela cidade se não tivesse ouvido alguém chamar meu nome. Eu me virei e vi meus pais e meus irmãos. Por que você saiu no meio da noite sem o celular? Você sabe o quanto ficamos preocupados? Fiquei pasma. Eles se preocupavam comigo. Voltamos juntos para casa. Tive uma boa noite de sono. Pensei em tudo e percebi que não podemos escolher nossa família. Meus pais eram um pouco descuidados e desagradáveis às vezes. Mas eu não tinha mais ninguém além deles. De manhã, meus pais me perguntaram sobre o concurso e a bolsa de estudos. Então contei tudo a eles. Para minha surpresa, eles disseram que iriam me ajudar. Você é o cérebro da nossa família. Eu sempre disse que você vai longe. Hum, quem eram eles e o que fizeram com a minha verdadeira família? Eles pararam de filmar cada passo meu e me ajudaram a me preparar para o concurso. Eles até me arranjaram uma tutora. Tudo estava indo tão bem que decidi apresentar o Eric à minha família. Vocês vão gostar dele. O Eric é um cara legal. Ele grava vlogs e os envia para sua irmã mais nova. Pedi a ele que viesse na mesma hora que a senhora Jobs. Eu queria surpreender o Eric e não contei a ele sobre a tutora. Éramos rivais, mas eu queria que tivéssemos chances iguais de vencer. Se ele ganhasse a bolsa de forma justa, eu não me importaria. Trouxe torta de limão e... Quando o Eric viu minha tutora, ele empalideceu. Ele disse que não estava se sentindo bem e saiu. Hum, por que ele agiu de forma tão suspeita de repente? A senhora Jobs também o viu e sussurrou algo no ouvido da minha mãe. Depois disso, toda a minha família se voltou contra o Eric antes mesmo de conhecê-lo adequadamente. Você precisa parar de andar com aquele menino e focar na preparação para o concurso. O Eric é seu concorrente. Lembre-se disso. Mas que diabos? O que estava acontecendo? Naquela noite, o Eric me ligou e disse que tínhamos terminado. Você acha isso engraçado? Você está pronta para fazer qualquer coisa para vencer, não é? Eu não quero mais te ver. Depois disso, ele desligou. Eu estava tão confusa. Respira fundo, Caroline. Finalmente chegou o dia do concurso. Minha família me desejou sorte e eu estava pronta para vencer. Não volte sem a bolsa. Brincadeira, hehe. Resolvi tentar falar com o Eric mais uma vez. Você mostrou suas verdadeiras cores, Caroline. Estou desapontado com você e não tenho mais nada para te dizer. O que foi que eu fiz? Ah, que seja! Eu me virei e esbarrei no Sr. Chase. Eu ainda estava com raiva dele. Ele tinha sido tão gentil comigo que me confundiu. No entanto, agora que tirei meus óculos cor-de-rosa, percebi que nunca fui especial. Ele tratava todos os seus alunos igualmente bem. Eu estava furiosa quando o concurso começou. Continuei bufando e resmungando baixinho. Parecia estar ajudando. A bolsa seria minha. Em algum momento, olhei para o Eric. Ele estava mordendo o lápis nervosamente e parecia estar tendo problemas com química. Senti uma pontada desagradável no coração e disse que poderia ajudar sussurrando. Mas ele balançou a cabeça. Não vou ultrapassear. Quando ele entregou a prova, vi que ele havia pulado algumas perguntas. Ah, aquele tolo orgulhoso. Eu estava certa da minha vitória. Muitas pessoas vieram ver o resultado. Até meus pais e meus irmãos. Eu estava esperando que meu nome fosse chamado, mas... O Eric conseguiu a bolsa. Como assim? Ele não tinha nem sequer respondido todas as questões. Mas ele descobriu sobre sua vitória e saiu furioso para a rua. Meus pais começaram a agir de forma estranha também. Eu sabia que era uma ideia estúpida. A Caroline não é tão talentosa quanto ela pensa que é. Não olhe para a gente. Rob e eu fizemos tudo certo. Nós até filmamos o Eric e mandamos o vídeo para a irmã dele. Para que ele culpasse a Caroline por isso e parasse de falar com ela. O quê? Por quê? Não foi fácil, mas entendi tudo o que aconteceu. Acontece que depois que apareci na live, os seguidores da minha família ficaram desapontados com eles. E deixaram de seguir o canal. Meus pais ficaram com medo quando ficaram sem nenhuma remuneração. Então, quando souberam do prêmio em dinheiro, começaram a fazer de tudo para que eu ganhasse. Eles até expulsaram o Eric depois que descobriram que a mãe do Eric era patrocinadora daquele concurso. Uau! Vocês nunca acreditaram em mim. Vocês só estavam interessados no dinheiro. Eu precisava tomar um pouco de ar fresco e me acalmar. Saí e vi o Eric discutindo com uma mulher. Era mãe dele. Depois que ela entrou no prédio da escola, fui até o Eric e disse a ele que meus irmãos haviam enviado aquele vídeo para a irmã dele. Desculpa ter gritado com você. Eu devia ter percebido que não era você. Afinal, minha mãe também queria que eu ganhasse a qualquer custo. Ele disse que seus pais se divorciaram por causa da sua mãe. E agora ele e a sua irmã moravam com famílias diferentes. Sua mãe estava tentando se desculpar, fazendo dele o vencedor do concurso. Mas o Eric queria vencer de forma justa. E até recusou a ajuda da senhora Jobs. Eu disse a minha mãe que quero saber qual foi o resultado real. Fomos interrompidos pelo Sr. Chase. Ele saiu correndo e disse que os organizadores do concurso haviam conferido tudo duas vezes. E afinal, eu era a vencedora. Quando minha família ouviu isso, eles imediatamente correram para me abraçar. Mas eu não comprava mais o amor falso deles. Guardem isso para vocês. Escolhi uma faculdade bacana em outra cidade. A bolsa cobriu 100% da mensalidade. O Eric disse que também vai se mudar para lá depois da escola. Eric e eu ainda estamos namorando. Isso é para você. Percebi que às vezes, as pessoas em que você mais ama não são sua família. Se alguém te ajudar como o Sr. Chase me ajudou, você deveria dar valor. Obrigada por sempre acreditar em mim. Atenciosamente, Caroline. Me conte, quem te inspira? Atenciosamente, Caroline. 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 Atenciosamente, Caroline.